Olá pessoal, meu nome é Denis Coelho, eu sou colunista do Diário, escrevo sobre cervejas, sou cervejeiro da Zagaia Cervejaria e estou aqui para apresentar a vocês o conjunto de copos da promoção Junte e Compre do Diário de Santa Maria. Nós vamos falar sobre os copos e sobre as cervejas adequadas para cada um dos copos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o copo non-nique. O copo non-nique tem um formato muito peculiar, esse formato impede que quando arrastado sobre o balcão do pub, um copo quebre a borda do outro e também permite que eles sejam empilhados com facilidade, sem que se quebre. Vamos saber agora qual é a cerveja ideal para degustar um bom non-nique. Cerveja Máquina American IPA, a Super Hops, uma legítima West Coast IPA americana para ser servida num copo pint de 473 ml non-nique. Gostou da taça? Ela faz parte do kit de copos especiais do Diário de Santa Maria. Promoção Junte e Compre. Junte cinco selos da edição impressa, mais R$ 49,99 e troque por essa espetacular coleção de copos para cervejas especiais. No próximo vídeo vamos conhecer a taça Dublin. Saúde! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri